E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses peixes eu risco, deixa eu trabalhar Eu quero ver Fica boa noite, pra quem não me conhece Me chama RD Brutang 44 na casa Aí Bob, eu falei que ia colar Eu falei que eu ia colar Então colei só pra te bater Porque na verdade tu é feio pra caralho Na verdade hoje cê pede pro RD Só que eu vou te ensinar um bagulho Porque eu tô no microfone O filha da puta viu o meu nome E se o pato é troco de nome Só me emboleza, chiquei o cu Certo, porque na verdade sabe que aqui o papo é reto Vou te amassar, porque na verdade O RD no mic é firme que nem concreto Porque você tá olhando pra mim Só que na verdade seu olho é meio torto Cê é magro, feio pra caralho Parece filhote de gafanhoto Porra, tem que dar orgulho que o RD Te amassa na rima, no clima que predomina Insanidade fazendo essa porra É o filho da dona Cristina Vou amassar o cabaço que é feio pra caralho Tá de frente de pé O olho é torto e a orelha parece um bife de carreira Só que falou de aparência no rap E nessa aqui cê se fudeu Só que no rap você é mortal Eu sou tipo gafanhoto, chama e louva a Deus Você se entende, não passa Presta atenção na responsa Presta atenção agora Vou na improvisação É butangue 4x4 Fuga na 4x4 Mas você é o mato de frente Porque não é camburão Mas cê é fraco, não consta a responsa As invasas são que agora falar Então presta atenção que vai responsa E agora eu vou te falar Presta atenção que não consta a responsa Mas a rima agora não passa Não caça, não consta Da resposta Butangue 4x4 Prefiro me atar Porque cê é fraco E nunca manda Presta atenção é agora contusão Só que hoje invadi sua tribo E na sua selva me chame leão E vamos para a votação Barulho para as rimas do RD Mezuti RD Mezuti Não, é 3 rounds Se for pro terceiro Tá bem parecido, mano Mãos para o RD Quem gostou das rimas do RD Levanta a mão Vamos lá Mãos para o Mezuti Tá bem parecido Fica levantado pro Mezuti Vou contar Vamos lá E dê certo Mezuti terminou Começa Vai, vai Presta, cuida, atenção E agora Rima e embaça Você falou que eu tenho orelha de bife Mas é tipo fã que me chame Alcatra Não, entende? Verso no pente Verso não posta Presta a responsa Então presta atenção E a rima vai no coke Mas presta atenção Cê desaponta O seu boné é da Jordan Mas o seu verso aqui hoje não coube Traião na mente Verso no pente Verso no pente Entende? Que eu vou te falar destruindo a sua mente Mané Então presta atenção Você é no repente Sua rima corta vento Mas eu sou matéria Te ganhei vindo de a pé E por isso que nós desmonta Então presta atenção E agora continua É lança no dagão Que é tipo o São Jorge Mas São Jorge é você Tentar me ganhar lá na lua Batalha! Porra na verdade eu vou te amassar Vai bater de frente comigo que tá fudido Porque eu erro e deixa quando eu tê a bebo Você não acompanha porque tá pensando Tá pensando que é bandido Mano, eu vou te abraçar no bagulho, porque na verdade eu tô com os meus Você pegou a porra do mic e falou que era louvar a Deus Só que pra mim tu é ruim e no mic tá muito parado Vai morrer aqui nessa roda e hoje vai louvar o diabo Porque na verdade, mano, eu ainda vou te abraçar aqui nessa porra Eu sou cria do RJ, eu vim lá do Cachamorra Tá de sacanagem, mano, você pegou e só falhou no beat Feio pra caralho, ainda tá olhando Vejo que essa porra do bigode deu o que foi feito com grafite Foi fraco, foi fraco Foi fraco Não, tá muito fraco, família, tem que ser daquele jeito que foi da outra vez, pô, na outra batalha Barulho para cima do Omezute RD RD RD, próxima fase, palmas pro Omezute aí, certo, Mano?